Você não entende quem a rainha é e o que estamos tentando fazer? Eu só quero atacar a gente, é óbvio. Vocês nos atacaram. Mas vocês que começaram. Não, vocês começaram. Tá, mas eu vou acabar. Me ajuda. Por favor. Eu não vou cair nessa nananina não. Esquece. Não. Para! Ai, pode parar. Não, não vou ligar pra essa cara de... Não! Você se importa. Você esconde sua fofura com tristeza. Do que você tá falando? Você é a vilã, tá legal? Talvez no seu mundo, mas aqui nós não vemos desse jeito. Peraí, não, não, não. Essa é sua roupa, o capacete. Você pisando firme com pose de quem manda na gente. Porque era a única forma de vocês ouvirem. Eu tentei usar o capacete, falar grosso, uma linguagem que eu pensei que vocês fossem entender. Só que... Não funcionou. Só quero a paz entre nossos mundos. Por que não falaram logo isso? Nós tentamos. A rainha até cantou uma música sobre como ela não é do mal. Era verdade? Vocês são péssimos em comunicação. É, eu sei. Vem comigo. Por anos tentamos nos juntar a vocês, brincar com vocês. Mas vocês sempre nos afastaram. Agora toda essa briga nos levou à beira do Arma Magidon. Mas o casamento pode mudar tudo. Vai nos unir e impedir o Arma Magidon. Vai deixar tudo incrível de novo. Só que nada mais é incrível. É, é só... E agora... A rainha vai assumir sua forma original. Viram, amigos? A rainha era do Emmet. Aquelas pecinhas inspiraram nosso mundo. Nós desistimos por causa de vocês. Vocês começaram. Nós começamos? Vocês começaram tudo. São exemplos pra nós. Sempre foram. Mega estilo! Onde você estava? Ué, vocês não sofreram lavagem cerebral? Lavagem cerebral? Não! Só estamos felizes. É muito legal aqui. Tem tantas naves aqui nessa aventura. E ainda não são suficientes. Peraí. Se vocês são do bem, quem é do mal?